Ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais para garantir a segurança dos condutores da BR-418 na região do Vale do Mucuri. A ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e do DER foi no Poço de Fiscalização na MGC-418, na saída de Teoflotone para Carlos Chagas. Os condutores e os veículos passaram por inspeção para garantir a segurança das viagens, segundo a Sargento Nayane. Orientar os condutores quanto à importância do respeito às normas de circulação de trânsito. A rodovia liga Teoflotone a divisa de Minas Gerais com o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. São quase 180 quilômetros que passam por cinco cidades. Por isso, as ações são importantes para evitar também os crimes. Durante as buscas veiculares, nós iremos atuar de forma repressiva quanto a incidências de crimes, sejam eles de trânsito ou outros previstos no Código Penal. Em poucas horas de atividades, as equipes do DER e da Polícia flagraram alguns motoristas cometendo infrações. Nós já identificamos aqui condutores com infrações diversas de trânsito, né? E as medidas administrativas foram adotadas pelo que nós orientamos aos condutores a atentarem quanto à regularização da situação, tanto do veículo quanto dos seus condutores. O DER também já identificou irregularidades? Exatamente. A operação hoje era em apoio, né, juntamente com as equipes do DER, que já identificaram questões de transporte irregular de passageiro e as medidas repressivas foram adotadas por aquela equipe. O Comando da Polícia Militar Rodoviária recomenda aos motoristas que nos deslocamentos nos próximos meses, em função do frio, a queda de temperatura, que observem alguns critérios de segurança, evitar os deslocamentos noturnos e, se houver a necessidade, que tome medidas de segurança por conta do frio, o nevoeiro ou, às vezes, até mesmo a possibilidade de animais soltos na pista. Estamos passando aí por uma mudança climática, né? Ora, nós temos aí um período chuvoso, então requer um pouco mais de atenção dos condutores. Aproveitamos para orientar a questão da eficiência, né, dos limpadores de para-brisa, e que, às vezes, as pessoas descuidam desse equipamento obrigatório, que é muito importante para essas questões hoje, né, de mudanças climáticas.